Hoje vai sair um vídeo meu sobre essa família de drones aí do Shahid. Na verdade, é fazendo uma avaliação do conceito de drones, né? Vocês querem ver o negócio? Você pega, por exemplo, o Predator, né? Que é o RQ1 aqui. Pô, isso tá aí hoje, a geração nova que é o rapper, tá mais de 100 milhões de dólares. O iraniano faz um drone com menos de um milésimo desse curso. Lógico que não vai ter a flexibilidade e o poder destrutivo de um drone desse aqui, gente. Mas impacta na guerra, né? Porque o que conta na guerra, meu amigo, não é a eficácia tecnológica no seu armamento, é o resultado prático que você obtém. É o resultado prático que você obtém. Então, uma das conclusões desse vídeo que eu tô lançando aí, que eu tô acabando ele hoje aí, o que acontece? É a relação custo-benefício dessas forças armadas do sul global, tá, gente? Hamas, putis, iranianos, mesmo Coreia do Norte, esses caras estão botando quente, viu, velho? Estão botando quente mesmo. Eu tava vendo isso, me chegou um estudo hoje aí, os Estados Unidos estão querendo fazer um helicóptero não tripulado, né? Eles já estão bem avançados nisso aí, já fizeram muita coisa aí. Só que o que acontece? Qual a conclusão que você chega? Será que vale a pena um negócio desse aí, gastar tanto dinheiro em navios, que nem aquele navio Stelta, a mania americana, esses aviões, que no final das contas, vem um cara lá, né? Faz um negócio na garagem, compra um motor. Gente, vou mostrar uma coisa pra vocês que é incrível. Incrível isso. Vou mostrar um negócio aqui pra vocês, quer ver? Isso vai estar no vídeo de hoje. Isso aqui é o Alibaba, aquele site de compras lá, o Alibaba, e é a seção de motores de 50 HP, que a China faz, motorzinho de motocicleta. Gente, a China compra aí, os motores do Charisse são esses motores aí. Lógico que o chinês não vai comprar no Alibaba, mas eles importam da China e tal, e tem um puta de um resultado. Essa aqui é a realidade. Essa aqui é a realidade. Então, difícil, né? Muito difícil. A gente tem que começar a olhar isso daí, pessoal. O cara compra. Eles começaram fazendo, e eu já tinha falado nisso em lives meses atrás aí, eles começaram comprando, eles começaram comprando em lojas de aeromodelos da Alemanha. E chegaram nessa expertise aí. A Ucrânia compra, né? Drone do Alibaba, exatamente. Eu sei, Carlos, mas é discutível a capacidade ofensiva, né? O iraniano, ele compra peças da China e ele monta o drone lá. Um conceito simples, muito simples, né? Muito barato e com um resultado razoável. Você bota 35 quilos de explosivo num drone desse, 35 quilos dá pra fazer bastante coisa, viu, pessoal? 35 quilos de explosivo, isso dá muita coisa. Eu já vou chegar na bomba suja aí. Eu já vou chegar na bomba suja aí. A questão, gente, com relação a drones, não é se vai derrubar ou não, vai derrubar. É lógico que vai, a gente sabe que vai. O problema não são aqueles que você derrubam, são aqueles que passam. Porque é um custo barato. Um custo barato. Vai ver quanto é que o ucraniano gasta de munição de guepardo só pra derrubar um drone aí, né? Complicado pra caramba. Eu não vou dizer pra vocês, gente, eu não vou dizer que esses drones vão mudar o curso da guerra. Eu não acho. Mas vai ser um problema. Já tá sendo um problema, né? Já tá sendo um problema, gente. Não tem dúvidas a respeito disso. Eu não sei. Eu acho.